Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ângelo diz estar feliz no Santos, mas garante. Jamais diria que não jogaria no Flamengo o atacante Ângelo, do Santos, está em negociações com o Flamengo. O Peixe gostou da proposta do rubro negro, que tenta persuadir o jogador, e sua equipe a se mudarem para o Rio de Janeiro. Especula-se que o lateral pode enfrentar uma mudança de clube do São Paulo para o Rio de Janeiro não concordaria, mas o jovem de 18 anos desmentiu veementemente essa hipótese. Sou e sempre fui muito feliz no Santos. Devo muito ao Santos. Mas jamais diria que não torci Flamengo fico muito triste, que alguém esteja aproveitando esse momento, para dizer o que não disse, disse Ângelo em discurso recebido pela reportagem do Lance, sobre a assessoria dos atletas. Os Santos detêm 70% dos direitos econômicos da camisa com o número 11 e Flamengo, tentam adquirir 50% dessa participação por 12 milhões de euros, o atacante detém os 30% restantes, e os cariocas negociam separadamente a possibilidade de 20% desta participação para comprar. Em 2023 Ângelo, entrou em campo em 10 jogos sem marcar um gol. Flamengo avança por Ângelo, e quer meia do Porto, Palmeiras faz nova proposta a LAM.